Vamos ver? Eu não sei onde é que ele deve estar Deve estar no Insta dele, né? O Jerry, olha o título que ele colocou Mas o Jerry mandou pra mim um vídeo Com a melhor qualidade, pra gente fazer um reactzinho Gostosinho Então vamos ver o relato do Raikone Edito do Jerry, padrão O iFood resolve a brincadeira? Pior que eu nem tô mais comendo Coisa... Uh, tô sem som Qualidade tá good mesmo Só a música aqui, essa música já foi usada por 62 pessoas no jogo Que isso, Raikonezinho Drive-by Oxe, vi Candy Isso aí é o que? Corujão? Caralho, ficou legal Esse tipo de highlight é aquele highlight especial Não é um highlight você fazer toda semana um desse Tá ligado? É um highlight você fazer tipo Ah, especial de 10k Pô, especial de 5k Aí é legal mandar um edit dessa Até porque é trabalhada pra caralho, né? Demora pra porra fazer um desse O Raikone, ele é... O Raikone, ele é muito bom no frente, velho Ele é muito bom no frente Ele é um moleque que tem futuro, velho Chegou a jogar com ele aqui Não, não encaixou com a gente Mas ele tem um frente muito bom, mano Que isso? Pra que atirar no lua, tipo? Caralho, não ficou ainda Era SMK Nossa, os caras entram tudo torto Caralho Chegou a família inteira Se tivesse com essa arma aí, ele matava os três Ele deu uma mixada no boneco O boneco foi e voltou Que isso? Que isso, Raikonezinho Deu capa ainda Não, pegou Matou Já era Vambora Tá liso Tá liso, mano Caralho Caralho Esse é outro nível, velho E sabe o que que tá melhor? É porque assim A edição, ela tá Ela tá uma edição, né Bem trabalhada E as jogadas tão boas Tá ligado? Tem highlight que a gente vê Que tem uma puta edição Só que, pô O cara pegando o maluco de lado Matando o cara de costa Tá ligado? 13k, onde, pô? Aonde? Tá, porra Ele tava Ele pegou Ele pegou 13k nessa play, louco Ele tava, né Ele vai matar esse? Nossa, ele morreu com 13k, velho Caralho Só que esse aqui tá muito legal Porque as jogadas tão boas, tá ligado? Eu não sei qual é o nível Aqui, deve ser até 2, pra baixo, né Mas as jogadas tão legais, mano Só que o latizinho, pá e pá Com o edit brava também Então, tipo, tá legal de assistir Não tá aquele highlight forçado Tipo, a play não tá legal Mas a edit tá salvando Os dois tão legais, velho A edit tá foda e o highlight tá foda, pô E as plays tão legais, tá ligado? Oxi Oxi E highlight de cara que é frente É muito bom Olha isso, mano Ele não para, mano O highlight de gente que é frente É muito bom de assistir Por causa disso, mano Nossa, cagou o capa Frenesia o tempo todo, tá ligado? Tá jogando muito Tá jogando muito Record, na moral, velho E o highlight, ele tá com muita edição Só que ele tá objetivo, velho Não tá com muita câmera lenta, assim Que acaba atrasando a play Tipo, acaba ficando enjoado de assistir Não, toda hora uma câmera lenta Não, tá aquele highlight objetivo, saca? Aquela edição bem, bem, né? Rápida Forte e rápido Pô, mas esse cara aí também Ele tá pedindo, né? Meu Deus, velho Ele tava com 12 kills de novo Não, isso é Joel, não é possível, velho Toda a play tá fazendo mais 10 kills, louco O mundo é seu Tá jogando muito Tá jogando muito, menino, velho Cara, não sei não Se não dá pra encaixar um desse aqui No Sem Talentos, não Cara, vamos ver o Insta dele Ele não tem tanta mídia, né? Icone É Ah, tem um pouquinho Caralho, tem muita Esse highlight dele pegou 20 mil, velho Tá Porra É, não precisa não Não serve Não funciona Mas tá jogando muita bola Tá jogando muita bola Na moral Então Tá jogando muito